Deixa eu tentar matar esse cara aqui E aqui eu já consigo ganhar sozinho, acredito, com 6 cubos Ó, matamos aqui esse cara Aqui acabou, posso fazer o que eu quiser agora Vamos pular aqui no Leon, vou pular ali na Bia Pulo no Leon de novo Ai, delícia, pulo ali no Gênio Agora pulo na Shelly, pulo no Gênio de novo E pulo na Shelly, e aqui acabou Na moral, que brilho divertido Da miséria, menino Salve galera do Youtube No vídeo de hoje, tamo aqui porque Lançou, galera, ontem lançou O Brawl, ele é mais quebrado da história do Brawl Esse aqui tá mais forte do que o Leon, tá? Quando lançou, e eu nem ia comprar ele não Mas como ele tá tão legal de jogar E também eu tô voltando a postar vídeo, né? Então, eu decidi tá comprando aqui Pra gravar um conteúdo pra vocês E botar o LM500 que também vai Me ajudar a subir aqui no ranking Deixa eu mostrar pra vocês que eu parei de postar vídeo com o tempo, né? Mas eu não parei de jogar, então Meu Brawl tá muito upado, velho Eu tenho aqui muito Brawl no 1100, falta pouquinho Pra gente ter tudo no 1100 E tamo aqui já com 88 mil troféu quase E Bora lá, tá comprando aqui o kit E Quando comprar eu volto com vocês Deixa eu processar aqui os bagulho Pera aí, antes deixa eu ver se eu tô apoiando aqui o Vitinho Ó, nem tava Já ia bichar Primeiro vamos apoiar aqui o parceiro Vitinho Não, VTzinho, né? Aqui Bora lá, agora bora comprar aqui E quando comprar eu volto com vocês Beleza, bora lá, bora ver se vai ser confirmado aqui Já botei aqui os dados certinho Beleza Compra realizada com sucesso Bora lá Vem agora o gato vindo Cadê o gato? Cadê meu gato, menino? Viz Maria, será que bugou? Será que não bugou? Cadê meu gato? Cadê meu gato? Aí, ó, beleza Tá lá Chegou aí o bichão Eita porra E faz embaixadinha aí Viz Maria, Viz Maria Ah lá Agora Vamos tá upando ele aqui pro nível decente, né? Que vem no nível zero Bora tá upando ele aqui pro nível decente Pra gente começar a jogar a Tina Bora ver aqui nosso kit Como que tá Cadê o bichão? Cadê o bichão? Bora upar ele aqui agora Até onde der, né? Eu tenho bastante ponta ali Então eu acho que dá pra colocar ele full, sim Não é possível que não dá Aparentemente bichô Bora tá comprando aqui A Star Pair quebrada Eu vou tá gastando gema mesmo, não tem problema Bora comprar a Star Pair Que é a única coisa que precisa O gadget dele é legal Que é o que deixa invisível Mas eu acho que não é preciso pelo momento, né? Porque a gente não tem ouro também Então nem que precisasse a gente não ia ter Mas conforme a gente for jogando com ele aqui Vamos tá conseguindo ganhar ouro aqui Ah, relaxa Calma aí Calma aí que eu tenho um plano, tá? Calma aí que eu tenho um plano Calma lá Relaxa Tem aqui nosso mico Pra salvar a gente E agora vamos tá conseguindo comprar a Star Pair E o gadget dele aí Bem mansinho Cadê? O melhor gadget que eu acho é esse daqui Que ele fica invisível Então é tipo um linho Já deixa muito quebrado o Brawler, né? E não faz nem sentido Esse Brawler com certeza é o mais forte de todos os tempos E eu vou mostrar na partida pra vocês o porquê Bora lá tá jogando aqui Chamei o like, meu parceiro Pra tá ajudando Ele vai tá indo em mico Que eu acho que esse duo aqui é o mais quebrado Tamo com zero troféus Mas a gente vai colocar esse kit aqui em 1500 Eu acho que hoje ou amanhã Então eu vou tá fazendo live aí no TicTecco, né? Pra não falar o nome TicTecco lá Vou tá fazendo live Jogando com ele do zero até 1500 Vou abrir live já já Provavelmente quando eu postar esse vídeo Eu já vou tá em live lá Então se quiser acompanhar É só entrar lá Então sem mais enrolação Bora lá puxar a partida Quando começar eu volto com vocês Beleza rapaziada Começou aqui a primeira Eu acho que isso daí é contra bot Não sei Não sei dizer ao certo Mas Se for Vamos pro aí daqui Pra mostrar pra vocês, mano Que quando esse brawler aqui Pega seis ou sete cubos O jogo já acaba literalmente Porque Ele cicla outro infinito Então Eu vou tentar pegar aqui Seis ou sete cubos Pra mostrar pra vocês Que É muito quebrado Então Mesmo sendo bot aqui Vai ser mais uma demonstração A primeira partida com qualquer brawler É contra bot Então Não tem muito o que fazer A próxima provavelmente não vai ser Vamos esperar os caras se matarem Os botes se matarem Agora eu tô com sete cubos Se liga rapaziada O nosso mico já matou ali Mas agora é outra infinita Pode estar em qualquer boneco Eu tenho aqui Já vou carregar outra Só pular de novo Sem parar E fazer o que quiser Que não tem como perder Porque Quando ele pula Ele estuda, né Então Fica imortal E é só Fazer o que quiser Dá pra literalmente matar Os dez brawlers do showdown Com essa estratégia Então É isso que a supercell faz, né Lança o brawler quebrado Pros carinha comprar Aqui qualquer um Sobe Acho que dá pra jogar Com esse brawler Só com a mão só Porque você precisa Do botão amarelo Da super ali Ó Pulei aqui Só ficar ciclando Até acabar E É muito quebrado Então A gente vai estar conseguindo Colocar L1500 aí Sem dúvidas Hoje Muito fácil Porque não tem nem como Dar errado Porque é muito fácil Não tem nem o que os caras fazer Então Bora puxar mais uma Se for bot Eu vou cortar Até que venha a cara Ser humano mesmo, né E Bora lá Puxar Quando começar a bola com vocês Beleza rapaziada Começou aqui mais uma Agora não é bot Porque o matchmake demorou bastante Então Nem sei porque demorou Se a gente tava com Zero troféus quase Mas Agora é ser humano Se bem que os caras não vai ser bom Nem um pouco bom, né Porque tamo baixo do troféu Mas Pelo menos vai dar pra demonstrar melhor Uma jogatina mais Né Contra a cara que tem cérebro Mas não falo certo aqui, ó Bora ficar invisível já da bot aqui, ó Entendeu? Não é o que eu quero fazer Aqui a gente consegue pular aqui no Marco Clash NT Marco Clash Não tem o que ser fácil, meu parceiro Tamo com 5 cubos já Eu só preciso de mais um Pra começar a fazer a bagunça Bora pular já aqui, ó Tem erro, não tem erro Esse brawler é impossível perder E Pegamos 7 aqui, acabou Pode ficar parada aí lá Se quiser Não precisa mais se mexer Porque é que agora eu ganho sozinho Não tem nem como perder Pulo de novo aqui, ó Nossa, nasceu alguém, meu Deus do céu Uma Nani Calma é que Nani dá muito dano, hein Vou pular aqui nesse cara, ó Agora pulo aqui na Lola Pulo nele de volta Tenho outra Faço o que eu quero E bora pra próxima Na moral, isso aqui valeu muito a pena comprar, mano Que negócio divertido Só não sei se eu vou conseguir Vou ter que fazer vídeo até das paredes Pra recuperar o dinheiro desse brawler Aqui eu vou gravar ele pegando 100 200, 300 Até o 1.500 Dá pra fazer 15 vídeos aqui Mas Tá aí, o que valeu entretenimento Bora puxar mais uma a partir daqui Que tá muito divertido E tá muito fácil também Então Bora lá Vamos começar a volta com vocês Beleza, rapaziada Mais uma chacina Iniciando aqui Com certeza Vamos conseguir tá Fazendo o que a gente quer Vamos deixar o Light Pegar lá a caixa Aqui a gente pega as do meio Agora tá quebrando aqui rapidão Aqui é sem enrolação Aqui é coisa rápida Ó, já quebramos aqui a primeira Bora aturar a segunda Já tamo quase super Se pular nesse squeak aí Aqui Eu vou ficar invisível aí Nele ali, ó Ó, o Light já vai matar Nem precisava Beleza Bora pular aqui na Ems Ems eu consigo Ah, eu acho que não Acertei a Ems, bicho Deixa eu tentar matar esse cara aqui E aqui eu já consigo ganhar sozinho Acredito com 6 cubos Ó, matamos aqui esse cara Aqui acabou Posso fazer o que eu quiser agora Vamos pular aqui no Leon Vou pular ali na Bia Pulo no Leon de novo Ai, delícia Pulo ali no Gênio Agora pulo na Shelly Pulo no Gênio de novo E pulo na Shelly E aqui acabou Na moral Que brilho divertido Da miséria, menino Bora pra próxima Aqui eu não quero parar De jogar nunca mais Bora lá, rapaziada Mais um começando Mais uma Mais um furacão Passando aqui Minhau aí, ó Ixi, nossa senhora Essas garras aqui, ó Eita peste, menino Ficar invisível aqui Ainda é um Leon De brinde Esse boneco aqui é tudo Tudo de bom Vou pular aqui Provavelmente eu vou morrer Porque bichou Joguei mal Mas não tem problema O like tá vivo aí Tem uma caixinha Pra nós esperando ali ainda Só não sei se eu vou conseguir fazer A sequência de pulo agora, né Porque Eu acabei morrendo Então eu vou ficar sem cubo Mas se a gente conseguir matar Os caras ali em cima E pegar o cubo deles A gente consegue Bora tentar trazer Já tô de super de novo Mas o problema é que Os caras devem estar Com bastante cubo agora, né Vamos ter que procurar Um time mais frágil aí Alguma análise Vou ficar invisível aqui E correr lá Poxa, eu tô é tonto Meia pra baixo Pensava que a gente Tava na parte de baixo do mapa Ó, o cara tá com 7 cubos Isso aí eu não clico não, viu Só se eu tiver 7 cubos também Tô ligado que é a partir do 7, né Pra começar o fumo Então Tô só com 2 Ainda não dá pra clicar Tem que esperar pegar 7 cubos Ó, oxe Botaram ali Agora é minha hora Ai Aqui eu vou Relaxa Mil de vida Consegui dar o tapa final E conseguimos ganhar Como eu falei Os caras aqui não são tão bons, né Porque é matchmake muito baixo Mas Infelizmente é o que tem por agora Em breve também Nos 1500 Estourando E fazendo vídeo pra vocês Bora puxar aqui a saideira Porque a gente já jogou bastante Eu acredito que já tá ficando longo o vídeo Mas pelo menos tá divertido Eu acho, né Bora lá puxar mais uma Quando começar eu volto com vocês Bora lá rapaziada Mais uma estourada de lateral começando Dessa vez no showdown Eu acho que é muito difícil Trazer vídeo no showdown, né Mas esse broly aqui Como tá muito divertido Tem que ser Bem provável que eu vou jogar com ele 100% no showdown Porque É impossível perder Praticamente Ó, dessa vez tem um no outro time ali, hein Essa vez nós estamos contra um ali Vou ficar invisível aqui Vou pular na dupla dele já Pra tentar eliminar logo esses caras Porque se eliminar eles, né É um Vou ficar apertando a tua fire aqui Pra paralisar ele Ó, boa Consegui me eliminar já E já tô com 7 cubos Já tiramos o kit dos inimigos ali Tô com 7 cubos Agora vamos começar a apanhaçada por aqui Cadê? 8 Vai ser esse Sprout mesmo Que eu vou entrar Vou ficar invisível aqui ainda Ai, relaxa que esse broly não é quebrado não Vou matar aqui o Sprout Tá vindo um spikezinho ali em defesa Vou torar ele também Já estamos com outra super E aqui já acabou a partida Nosso amigo também tá torando ali em cima Então Não tem nem o que fazer Acho que não vale tempo nem eu chegar Cheguei aqui, pulei Mas já morreu E Acabou E eu vou jogar mais um, hein Tá muito divertido Tá muito rápido Então Bora jogar a saideira Agora realmente é a saideira Eu juro pra vocês E Bora lá puxar a última Bora lá rapaziada Começou aqui a saideira Estamos contra um kit agora Dessa vez ali, ó Também Então Tem que tomar cuidado Que se ele pegar os cubos Primeiro do que nós Bora pra próxima E a gente nasceu Desprovidos de cubo aqui Não entendi porquê Não tem nem um cubo, véi Achei aqui 2 Perdido aqui no mapa Bora pegar rapidão aqui Boa, lá Ele tá ajudando Ó, o cara tá aqui em cima Já tá com 3, mano Isso é problema, hein Isso aí faz susto Eu vou Vou tentar matar esse Aquele bicho ali, véi Nossa, é uma willow Conseguimos acertar Mas tá, mano Se eu vou pegar aqui esse mato Se a willow ficar sozinha Eu já pulo nela Ficou sozinha Aqui eu pulei Mas o cara vai ajudar, mano Eu vou ter que Torar aqui, ó Conseguimos Boa Nossa, aqui eu omitei, hein Aqui eu omitei Estamos com 7 cubos agora E aqui bora pra próxima Que agora eu vou começar Cadê? Eu quero procurar o O dos caras ali Oxe, já matou o nosso mico Estamos com 12 E aqui já acabou Literalmente Não tem o que os caras fazer Nem se for o melhor do mundo Bora pular aqui no mico Erreu o pulo, meu Deus do céu Erreu o impossível, galera Mas Acabou Vou esperar carregar minha super Só pra eu carregar outra nele Aí, ó Toma E Tá lá, mano Conseguimos aqui ganhar todas Muito tranquilo Não tem nem como perder isso daqui Porque, né Como vocês estão vendo aí É impossível perder, eu acho E É isso, mano Eu acho que já deu por aqui, né Já jogamos bastante Mostrando pra vocês Por que que ele é tão quebrado E Vamos estar subindo ele aqui Pro 1500 Eu acho que hoje ou amanhã Porque não tem como perder É Vou estar fazendo a live Como eu falei pra vocês No Tic Teco Agora Vou estar começando agora Assim que eu postar o vídeo Então Se você quiser acompanhar É só entrar lá Pesquisar pro NetShotBS Você vai achar E É isso Esse foi o vídeo Se gostou de deixar o like Se inscreve no canal Pra não perder os próximos, né Que eu vou estar postando aí 1000, 1500 1150 Então É isso Valeu Até o próximo vídeo Valeu Falou